O equilíbrio traz a abundância. O ser humano equilibrado atrai o que é equilíbrio. E a abundância está ligada a isso. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, Chuventania. Seja muito bem-vindo, seu Ventania. Quantas vezes necessitarem, quantas vezes... Mas quando fizer diferença, as palavras... Repito, seja muito bem-vindo. Eu acredito que as palavras de hoje, como sempre das nossas conversas, farão muita diferença na minha vida e na vida de muitos que vão ouvir. Eu estava conversando com o Fernando e ele me pediu para perguntar sobre quais atualidades o senhor gostaria de falar. E eu também gostaria muito de abordar questões para o cotidiano das pessoas terem o entendimento e o contato com o que é a energia e de como utilizá-la de uma forma mais produtiva para a sua vida. Literalmente, nossas conversas serão jogadas ao vento para que sejam interpretadas por pessoas em todos os lugares e que esse som chegue nessa magia-som que é a palavra. Eu gostaria de começar com uma palavra. Por favor. Antes de mais nada, eu diria que muitas pessoas vão colocar em dúvida a incorporação de muitas entidades que dirão estar trabalhando nos trabalhos de esquerda, porque hoje falamos a todas as pessoas e aqueles que não ouvirem o vociferar, eu diria, das entidades. E falando de uma forma mais branda, colocarão em dúvida as incorporações. E quanto a isso, já digo que com o tempo, essa ritualística irá perdendo cada vez mais a necessidade de ser tão pugente. E comecem a acostumar-se, porque as religiões evoluam. Nada contra aqueles que mantêm sua ritualística, porque dentro da própria casa em que o aparelho trabalha, existe uma ritualística e bastante forte e seguidora das tradições, das raças que compreendem essa religião tão nova. Então, falaremos de reinos, era uma vez um reino muito distante, onde o rei era a figura principal, era endeusado. O povo pagava, sim, seus impostos, mas ninguém conhecia o rei. O rei dava festas. Banquetes. Isso não era dividido com a corte, nem mesmo com a plebe. Mas existia um rei. E eles se orgulhavam desse rei. E pagavam seus impostos e impostos e suas leis. De forma corriqueira e muitas vezes até de forma difícil, nas épocas de inverno, nas épocas de seca, nas épocas de dificuldades financeiras que todos passavam, mas o que importava era aquele rei. Tampouco aquele rei tinha conhecimento do seu próprio povo, pois ele viria muito mais dentro do seu castelo. Ele sabia que existia um povo. O povo sabia que existia um rei. Mas, e este povo, endeusava este reino. Este reino era vizinho de um outro reino. Que não tinha rei. Era de uma nação feita, formada por ciganos. Povos nômades. Eu diria que anárquicos. Porque a anarquia é tudo aquilo que não segue um rei, um mestre. Não se centraliza no poder. Ao contrário, se descentraliza. Portanto, não havia um rei. Cada responsável pelos acampamentos era o próprio rei. Essa nação não pagava impostos, pois ciganos não pagam impostos. E se fosse pagar, pagaria a quem? Havia um rei. Os dinheiros que tinham em sobras eram voltados às festas. À comida. Ao cuidar do seu próprio povo. Visto que não havia um rei. Não havia um sacerdote. Para centralizar. Aquele dinheiro. Resolviam em festas. Muito bem. O primeiro reino. Burlava-se. O segundo reino. Diziam que eram rebeldes. Que eram grotescos. Que eram pobres. Que não tinham evolução. Que não se fixavam na terra. Não queriam ter nada. E este primeiro reino. Na verdade, eles também não tinham nada. Mas viviam na ilusão de ter um rei. Um certo dia. Este primeiro reino foi atacado por pragas. Doenças. E a guerra de nações se aproximou. O rei não sabia o que fazer. Ele buscou, sim. O conselho. Daqueles que tinham a sabedoria de dizer o que fazer. E um ministro. Disse. É hora de ajudar o seu povo. Na verdade, ele não tinha nem noção de quantas pessoas habitavam naquele reino. Tiraram das riquezas do tesouro. Do tesouro. Distribuíram alguns quinhões. Para que o povo pudesse sobreviver com o milho. Aquele mesmo povo que criticava a nação ondulada. Por fazer festas. Naquele momento, quando recebeu a ajuda do tesouro. Devido às dificuldades que iam passar. Quis fazer a festa como o rei fazia. E não guardar para um segundo momento. Prevendo as dificuldades. Fizeram, gastaram em festas. Gastaram em tudo aquilo que nunca tiveram. E aquele dinheiro acabou. E um certo dia. A nevastia. A peste se intensificou. As guerras. Ficaram mais próximas de suas fronteiras. Naquela nação ao lado. Que não houve distribuição de um rei. Porque não havia um rei. Aquele dinheiro e suas riquezas. Pois o dinheiro não é somente físico. Mas os animais, cavalos, cabras, ovelhas, galinhas. O alimento que eles plantavam. Aquilo era riqueza. O povo da segunda nação. Que era dito como grotesco. E sempre fez suas festas. Sobreviveu às dificuldades. E o primeiro reino sucumbiu às pragas e guerras. Afinal, quem sabia lidar com a energia da abundância? A primeira ou a segunda nação? Acredito que alguém que vive dando o valor real às coisas e não a uma ilusão saiba dar o melhor valor à abundância. A segunda nação dá esse exemplo. A segunda nação que teoricamente seria a mais pobre era, na verdade, a mais rica. A primeira nação que guardava todo o seu ouro, na verdade, era a mais pobre. Porque no momento que tiveram o pouco do seu dinheiro, naquele momento gastava. E na outra nação que sempre teve muito e teve pouco, ao mesmo tempo. Com pouco se faziam grandes festas. Esse muito significa abundância. E é isso que acontece nos dias de hoje. Vocês não têm nada e, quando recebem algo, não sabem lidar com a energia da abundância. Ou guardam em seus colchões, ou gastam de formas como se não houvesse o amanhã. Mesmo que sejam... Ao passo que aqueles que estão transmutando a energia financeira em festas, em alimentos, em viagens, em sorrisos, sempre terão, mesmo que não milionários, a energia da abundância correndo nos rios dessa nação. Portanto, o que vocês chamam de energia financeira, que é o dinheiro, ele não deve ficar preso. Ele deve circular. E circular em abundância. Aquele que tem medo do futuro, abrace seu maior medo. Eu digo tudo isso, porque vocês vão passar por uma grande recessão que poucos estão acreditando. No primeiro ano, vocês tiveram um problema sanitário terrível. Isso já vem, nesta nação, acontecendo há algum tempo. Na primeira, temporada de doença. Na segunda, a recessão demora para chegar a essa nação. Mas quando chegar, estejam preparados. Plantem seus alimentos, como se houvesse uma nuvem de gafanhotos vindo para o ar. plantem cada centímetro de seu território em alimentos. Todos os lotes, quintais, quintas, tudo que houver livre, em condições de produzir alimento, que seja produzido. Pois os preços serão grandes. E o ouro será pouco. saibam o que é abundância sem ter medo do que vai acontecer. Pois naquele que é abundante, nada lhe faz. Confie. Não tenha medo. E o plantar não significa simplesmente a agricultura, mas preparar-se para um futuro próximo de muito progresso. mas antes de chegar a esse progresso, primeiro a sempre, a pobreza e a recessão. E isso independente de rei, se há ou se não há. vindo do senhor me deixa de uma certa forma preocupado. Eu consigo entender como a energia da abundância e consigo trabalhar ela, mesmo que de forma diminuta, a meu favor. Mas eu acredito que tem pessoas que tenham ainda dificuldade de criar a aceitação de fazer a movimentação energética do dinheiro dessa forma. Alguma vez você desejou comer uma maçã bela? Aquelas que reluzem aos olhos e deixou de comprar aquela maçã? Antes de entender. Tem medo de me faltar o ouro? Antes de ter o entendimento. Pois agora compre a sua maçã. mime-se, agrade seu espírito e aquilo vai se multiplicar. A energia monetária que não siga o progresso está dentro de vocês. O Deus do dinheiro ele não está sendo incensado em altares. Não está nem acima nem abaixo. Está dentro. A partir do momento que o comando for dado eu necessito, não, eu quero, aquilo vai acontecer. Pois lida com a escassez a energia do Deus dinheiro se retrai e se retira. eu posso dizer que eu demorei para entender isso. Abundância é muito mais do que dinheiro. Abundância é saúde, alimento, amizades. Abundância é muito mais do que moedas. Mesmo porque o enriquecimento pode acontecer nesta terra, mas não vão. Não seguem o seu dono quando faz a sua passagem. Não há gavetas nos cachorros. É verdade. É uma verdade. Mas uma dúvida, seu Ventanil. Numa questão de abundância e de prosperidade, entendo que as coisas físicas, a energia do que foi gerado fisicamente, não me acompanha, mas a satisfação pelo que aquilo que eu tive muda a minha vibração e os amigos, o bem que eu fiz na vida de algumas pessoas, isso é uma prosperidade, é uma abundância e o saber disso me acompanha, correto? A partir desse pensamento, o aprendizado foi absorvido e aí sim essa abundância se reflete no que vocês chamam de dinheiro. seja sempre abundante, não seja covarde, não tenha medo, seja prudente, seja previdente, mas não com medo da escassez. A pior coisa que existe é a escassez. Quando você tem medo de ficar sem e repassa a escassez ao trem. compre de mim isso hoje, pois estamos em promoção. Na verdade, você está com medo de ficar sem, está passando à frente o seu medo e aquele que absorve o seu medo deixa de ser abundante. Saiba sempre por que de uma certa promoção e receba a energia daquilo que você quer. Se pagou um pouco menos, muito bem, mas qualidade não se dispute. Sempre compre dos vegetais os melhores, não aqueles amarelados. Entende? Você merece o que há de melhor. Sempre. todo aquele que oferece algo ou é porque está sobrando ou porque vai apodrecer. Porque está com medo da escassez. Jamais receba a energia da escassez. Mesmo que seja com um desconto enorme em tudo aquilo que você compra. Naquele momento, abençoe aquilo que comprou e amaldiçoe a escassez para que jamais chegue à sua água. Energia de escassez gera escasso. Não compre um produto ou uma ideia ou um governo ou palavras que sejam escassos. Compre aquilo e seja abundante. isso é a mudança. Não adianta dizer eu tenho 15 cavalos se todos comprei um desconto. Na verdade, você não tem 15 cavalos. Você tem 15 vezes o medo de ficar escasso e dos dois lados e isso volta e isso volta de alguma forma. O medo não deve acompanhar a vida das pessoas. Confie sempre no melhor. Não faça do pior um exemplo de economia e veja, não estou falando de dinheiro. Estou falando de investimento em tudo, inclusive em seus governantes. Não pague barato, pague o justo. Seja justo e o universo será justo. Já ouviu a frase o barato sacado? Literalmente. sejam evidentes quanto a isso. Quando vocês citam os deuses da riqueza, inclusive, exus do ouro, saibam que o ouro é muito mais do que isso, porque povos que ainda estão presos a esse tipo de riqueza que é finita. estão fadados à pobreza. Tarei um exemplo. O que vocês têm de mais valioso nessa terra? O que faz de uma nação rica? Bom, vai muitas coisas, a agricultura, o petróleo, as pedras preciosas. Pedras preciosas e principalmente o ouro? Sim. ouro é coisa do passado. Escreva minhas palavras. Vocês dependiam de uma terra para encontrar algo difícil de minerar e aos poucos isso trouxe riqueza para o passado. No futuro, a riqueza não será medida por aquilo que se pode produzir. No futuro, máquinas produzirão os mais belos diamantes, as mais belas pedras preciosas, o mais puro ouro, pois metade do caminho já é andado. Vocês já sabem qual é o composto químico de tudo. se conseguem decifrar o que há que forma aquilo, logo, aquilo pode ser sintetizado e fazer a semelhança e diria que até mais puro do que a natureza pode produzir. Máquinas no futuro produzirão ouro? Eu pergunto com qual finalidade, já que máquinas poderão produzir. O ouro é componente de muita coisa, principalmente tecnologia. E se há necessidade de mais ouro, a tecnologia pode imitar Deus. Não pensem que o ouro é a riqueza do universo. vocês têm um elemento muito mais poderoso do que o próprio mundo. Abundante neste mundo e que vocês não dão valor. Água. Sim. É a grande riqueza. Isso sim é invejado por outros mundos que são secos e dependem do elemento água para viver. Isso sim poderiam vir e vêm aqui para explorar. Mas veja bem, não são tanques que vêm aqui roubar a água do seu mundo. São laboratórios que vêm analisar para poder sintetizar o que vocês têm aqui em seus outros mundos. Parem de pensar que povos de outros hordos, de outros setores do universo vêm aqui para minerar. Isso é para os neandertais. Isso é para os antigos. Isso é para a época das colônias. Isso é para a época do apego. Pois lá em outros mundos há muito mais riqueza onde o dinheiro não é importante. Partilhar, permutar, sim. Onde todos são iguais e todos se respeitam. A evolução está no respeito. Enquanto houver o conflito em todos os sentidos, a falta de respeito, o mundo não será evoluído. Compreendo. Partindo que a abundância é uma energia, posso dizer que até mesmo a sua autoestima pode ser abundante ou não. Você tem duas energias. Você tem um sol e uma lua dentro de si. Nem demais o sol, nem demais a lua. Aquele que é demais sol se torna mais animal. Aquele que é demais lua se torna demais sentimental. E a tendência para um ou para o outro chama-se desequilíbrio, chama-se doença. O equilíbrio traz a abundância. O ser humano equilibrado atrai o que é equilíbrio e a abundância está ligada a isso. A abundância é o equilíbrio das energias. Consequentemente, o equilíbrio de tudo, o equilíbrio das emoções, o equilíbrio do seu profissional, o equilíbrio da sua fé, de como você a pratica e o respeito. O espírito acima de tudo não se importa com riquezas. Tantas religiões, tantas culturas querem colocar mais como ouro as joias sobre suas divindades, sendo que isso não significa nada. E é por isso que uma vez um conto das índias quando o deus Kershna decidiu desaparecer numa de suas estátuas que era adorada devido ao excesso de joias e ouro e decidiu ser representado simplesmente como um tronco que boiava no rio. E ali estava ele também, da forma mais do que e ali sendo representado como senhor do universo. Havia mais vida dentro de um tronco de madeira pois é matéria e é mater e é mãe e tudo que é mãe multiplica cria pare tudo que você deseja muito mais que pedras preciosas que agravam somente os olhos e o doce verdade como eu sempre digo é preciso pensar não é mesmo? sempre como eu sempre digo é preciso pensar não arrecadem suas riquezas deste mundo pois daqui não se leva a nada e sim em conhecimento em abundância sejam abundantes em tudo e aí sim vão saber o que é riqueza não travem suas mentes não ponham dúvidas leiam até que sangrem os seus olhos para chegar ao equilíbrio e este equilíbrio é o balanço do mundo realmente professor eu queria muito ter um pouco mais de fé que conseguiríamos isso de uma forma um pouco mais rápida mas eu acredito que ainda vai demorar muito eu vejo os erros que eu cometo e não me cabe julgar os erros dos outros mas sim os meus e eu vejo que ainda tem tanta coisa para melhorar não me vejo concluindo tudo que eu precisaria concluir ainda nessa vida mas eu acredito que pelo menos no caminho certo eu acredito ter escolhido então vamos tentando melhorar cada dia fazer o melhor que pode com aquilo que nós temos e eu acho que tem dado um pouco certo você reza? sim rezar repetição de palavras você ora? sim orar é falar o correto é fazer o decreto de algo que deseja a partir do momento que você Deus decretar aquilo acontecerá e o Deus eu diria os deuses que habitam dentro de você não os vão querer chamar de Jeová porque querem tanto que não se diga o nome dele mas eu diria que ao mesmo tempo que é o sol e a lua temos Jeová e Asherah o pai querem tanto negar amor isso é desequilíbrio o equilíbrio das energias também está na dignidade quando você acessar a sua energia de equilíbrio e determinar que algo aconteça aquilo será a própria magia e aquilo acontecerá muitas vezes o Deus dinheiro tentará pregar peças enganar ver se você consegue dar vazão àquela energia que ela tem que ser muitas vezes se você desejar segurar aquela energia ela não será mais abundante nem fértil mas quando você der vazão a ela com a segurança que aquilo se multiplicará em dois quatro seis oito dez o universo dentro de você ouvirá e acatará o seu decreto esse é o segredo da magia este é o ouro isso é transmutar o chumbo em ouro quantas vezes será necessário dizer que a riqueza não é dinheiro dinheiro é simplesmente a manifestação de uma abundância que cada um deve ter em todos os sentidos inclusive no seu equilíbrio isso sim é chama dinheiro incrível no começo da conversa eu pedi para o senhor para trazer isso de uma forma simples e o senhor trouxe o estudo básico de Flamel estudo básico não estudo completo de Flamel de uma forma tão simples através da pedra filosofal que todo mundo pode usar é o conhecimento que traz a riqueza não ao contrário com toda certeza eu não sei como outros recebem mas para mim é sempre uma felicidade essa conversa é incrível de como eu consigo nos meus estudos complicar alguma coisa e o senhor vem e descomplica tudo muito obrigado muito mais do que orar rezar ou até mesmo decretar é acreditar isso significa dar crédito a você que pode realizar isso é o seu maior eu com todos os defeitos com todos os erros com a crença que eu tenho limitante ilimitada consigo muita coisa e todo mundo pode essa é a ideia que a criança é passada muito obrigado mais uma vez sempre 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 diante de todas as divindades se você se ajoelhar para fazer pedidos primeiro decrete a abundância está em mim a abundância está em nós a abundância está em vós esta energia reverberará e você sentirá o universo para as suas ordens seja mais senhor de si essas são minhas palavras que foram deixadas ao vento mas espero pelas viagens durante muito tempo até entrarem nas mentes mais tentadas e aceitem que todos podem ser abortantes jamais sejam negativos e evitem a palavra não o não corta a realização pode dizer num momento podemos substituir isso mas não posso comprar é chamar a exceção entende? perfeitamente transforme transforme seus pensamentos através da magia disse tudo o que eu vou dizer hoje muito obrigado a abundância está em mim a abundância está em vós está em todos os deixe o ventania se retirar a chefe o ventania são tchau 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 Legenda Adriana Zanotto